olá tudo bem estou filmando essa planta aqui o nome dela não veio na mente agora mas assim que eu lembrar também vou estar deixando aí se você conhecer ela também o outro nome você pode deixando no comentário aí olha que linda que ela ficou soltando várias folhas novas olha aqui olha essa aqui ela estava bem grande ela passou de um metro e meio de altura chegando dois metros de altura aí cortou ela olha depois de cortada ela nasceu uma duas três quatro cinco muda aqui o troco dela aqui o tronquinho dela foi cortado depois que cortou ela nasceu cinco muda apesar que nasceu foi mais uma que essa aqui foi arrancada já tirado uma muda dela olha aqui que linda a cor a cor dela aí se você gostou deixe gostei inscreva no canal para receber novos vídeos fico grato a você que se inscreveu e deixou lá que compartilhou seja sempre bem-vindo ao canal confesso as playlist aí também tem bastante vídeo e talvez você vai gostar de mais um até o próximo Obrigado.